A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus Olá, estamos começando mais um programa Conexão com Deus. Obrigada pela sua companhia. Aqui comigo no estúdio está o reverendo Hernandes Dias Lopes. Bom dia, reverendo. Bom dia, Bel. Tudo bem com você? Tudo bem. Que coisa boa. Nosso bom dia também a todos vocês que estão nos assistindo. Isso aí, estamos fazendo uma série de programas especiais, comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, estamos abordando os principais pontos da Reforma e hoje falaremos... E hoje o tema fundamental, só Cristo, é o pilar central da Reforma, é a centralidade da pessoa de Jesus Cristo. E a nossa conversa terá início logo após o intervalo, em alguns instantes. Nós estamos de volta, não sai daí. Estamos apresentando Conexão com Deus. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas coal e vinil, para marcar os belos momentos em sua vida. Voltamos a apresentar Conexão com Deus. O Conexão com Deus está de volta, lembrando que esse é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem como pastor efetivo o reverendo Arival Dias Casimiro, e produzido com muito carinho pela LPC Comunicações. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é expressamente comprometida com a plantação de igrejas e com trabalhos missionários. Por meio da Junta Missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, missionários são sustentados com recursos financeiros e com a cobertura da igreja em oração. Aqui a ordem de Jesus de ir e fazer discípulos é levada a sério. Nossas missões transculturais estão presentes na Ásia, Europa, América Latina, América Central, Oriente Médio. Isso sem falar das missões com os indígenas e os projetos congregacionais em diversas cidades do interior do estado de São Paulo e nas cidades da região metropolitana da cidade de São Paulo. Para saber mais informações sobre a Junta de Missões e os projetos de plantação de igrejas, acesse o site da Junta Missionária de Pinheiros, www.jmpinheiros.com ou venha fazer uma visita à Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que fica na Avenida Nações Unidas, 6151 Pinheiros, São Paulo, capital. Então, voltando ao que já falamos no bloco anterior, nós estamos então fazendo programas especiais sobre os principais pontos da reforma protestante e hoje nós iremos falar sobre o seguinte tema, só Cristo, um tema bem relevante e bem importante dentro desses principais pontos, não é, Reverendo? Exatamente, porque toda a eternidade está centrada na pessoa de Cristo, a história da humanidade está centralizada na pessoa de Cristo, A Bíblia é um livro que tem um tema central e esse tema é Jesus Cristo. A igreja tem uma única mensagem e a mensagem é pregar Jesus Cristo. Então, a pessoa de Cristo, seus atributos, suas obras, é a essência do cristianismo. Existe salvação fora de Jesus Cristo, Reverendo? Oh, Bel, essa pergunta é muito importante. Até porque nós vivemos num mundo plural e num mundo inclusivista, onde você vê tantas religiões, religiões milenares, religiões recentes, e cada religião que surge no cenário mundial se propõe e defende a tese de que ela está com a verdade. Se você perguntar para um muçulmano como é que uma pessoa pode ser salva, ela tem que crer em Alá, ela tem que seguir os passos do profeta Maomé. Se você perguntar para uma pessoa budista como é que uma pessoa é salva, tem que fazer lá as orientações do Buda, ou do Confúcio, ou do Allan Kardec, ou do Papa, ou do missionário tal. A salvação não está em nenhum ícone religioso, seja Alá, seja Buda, seja Confúcio, seja Allan Kardec, seja o Papa, seja o missionário tal, o pastor tal. A salvação não está na igreja, nenhuma igreja pode salvar. A salvação, ela está exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Está escrito lá em Atos 4, 12 assim, e não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação é oferecida exclusivamente por Jesus Cristo e por nenhum outro mais. E por que então Jesus pode ser o nosso salvador? Pois bem, Bel, essa pergunta é muito importante. Ele pode ser o nosso salvador pelo seguinte, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que pelas obras, pelo merecimento, ninguém pode ser salvo. A Bíblia diz que Deus é justo e Ele não inocentará o culpado. A alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz que nós vamos ser julgados no dia do juízo, pelas nossas palavras, pelas nossas obras, pelas nossas omissões, pelos nossos pensamentos. Por esse critério do julgamento do mérito das obras, impossível alguém ser salvo, porque o padrão de Deus é a perfeição. Então, como Deus, Bel, sendo justo, pode justificar o injusto? Porque nós somos injustos, Deus é justo. Não é justo o justo justificar o injusto. Como Deus pode justificar o ímpio, o injusto, e ao mesmo tempo ser justo? Aqui está a essência do cristianismo. É que Deus enviou o Seu Filho, o justo, para assumir o lugar dos injustos. E quando Jesus estava na cruz, Deus pegou todas as minhas mazelas, os meus pecados, as minhas iniquidades, e lançou-as todas sobre o Seu Filho. Ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito maldição por nós. Ele carregou no Seu corpo os nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida. Ele morreu por nós, em nosso lugar, como nosso substituto. De tal maneira que Deus, sendo justo, puniu o nosso pecado no Seu Filho. Ele sofreu o golpe da lei que eu devia sofrer. Ele satisfez a justiça que eu violei. Ele morreu no meu lugar. De tal maneira que a minha dívida foi quitada. Eu não devo mais nada, eu estou justificado. Deus é justo e Deus é o justificador do injusto. Que crê no justo, que é o Seu Filho Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Porque Deus é Deus, santo e justo. E por causa da obra do Seu Filho, nós podemos, como pecadores, ser perdoados, sermos justificados, sermos salvos pela graça. E quais são, reverendo, as evidências bíblicas que nos levam a isso, que nos comprovam que Jesus é o Salvador? Quando você lê a Bíblia, Isabel, todo o Velho Testamento foi uma preparação para a vinda de Cristo. Os patriarcas falaram de Jesus, os profetas apontaram para Jesus. O tabernáculo que foi feito, aquele templo ambulante no deserto, apontava para Jesus. A Arca da Aliança apontava para Jesus. Os sacrifícios do Velho Testamento apontavam para Jesus. As festas, as cerimônias, tudo isso era sombra da realidade que é Jesus. Quando Jesus Cristo veio, tudo aquilo se cumpriu em Jesus. Cessou, não tem mais sacrifício, não tem mais matança de cordeiro, não tem mais nada daquilo que era sombra, tudo agora se tornou concreto na pessoa de Jesus. E Ele veio como cumprimento desta promessa de Deus. Ele agora se apresenta como Salvador. Ele é o Redentor. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Ele diz, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, toda a Bíblia eloquentemente aponta para Jesus como o único caminho para Deus, como a única porta de acesso a Deus, como o único Redentor, o único Salvador, o único que pode perdoar pecados e dar-nos a vida eterna. E como uma pessoa, e o que, né, acho que é melhor assim, o que uma pessoa precisa fazer para ser salva então, reverendo? Deixa eu lhe dar essa resposta, Isabel, trazendo à tona um fato bíblico. O apóstolo Paulo estava preso, juntamente com Silas, na cidade de Filipos. Eles tinham sido açoitados em praça pública, porque libertaram uma menina escrava dos demônios. E diz a Bíblia que, à meia-noite, Paulo e Silas, que estavam com seus pés presos no tronco, acorrentados, cantavam e oravam a Deus, em vez de murmurarem e reclamarem. Deus envia um terremoto que abala as estruturas da prisão, as portas se abrem, ninguém foge. E o carcereiro, que era responsável pelos prisioneiros, sabendo que as portas estavam abertas, pensando que eles tinham fugido e ele era responsável, ele seria justiçado por isso, pega a sua espada e pretende enfiar essa espada em si mesmo para se matar. Paulo diz, não faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. E esse homem, trêmulo, tira Paulo para fora e pergunta para ele assim, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Paulo olha para ele e diz assim, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A única forma de você ser salvo é crer no Senhor Jesus. As suas obras não podem salvar você, a sua igreja não pode salvar você, a sua religião não pode salvar você, os seus predicados morais não podem salvar você, nenhum ser humano pode salvar você. Só Jesus pode salvar você. Só ele pode perdoar os seus pecados, só ele pode transformar a sua vida, só ele pode dar a você um novo coração, uma nova mente, uma nova família, uma nova pátria. Se você confiar em Jesus, crer em Jesus, você recebe imediatamente a vida eterna. Você pode ser agora mesmo, enquanto está aí me assistindo, ser salvo. Se você se arrepender dos seus pecados, se você colocar a sua confiança na pessoa de Jesus Cristo. Reverendo, muito obrigada. Nós estamos chegando ao fim do programa, infelizmente. Pois é. Você fica sempre o gostinho de quero mais. E se você ficou com esse gostinho de quero mais, quero aproveitar e te convidar a você ir à Igreja Presbiteriana de Pinheiros, fica na Avenida Nações Unidas, número 6151, no bairro de Pinheiros e São Paulo, capital. Fica aqui o convite, os cultos acontecem em diversos dias da semana, ou dois dias da semana. Veja bem, nós temos cultos todos os domingos, 8h30 da manhã, 11h da manhã e 7h da noite. Toda segunda-feira, 20h. Toda terça-feira, 2h30 da tarde. Você e a sua família são os nossos convidados. Eu gostaria tanto de receber você lá, dar um abraço em você. A Igreja de Pinheiros Presbiteriana é uma igreja muito acolhedora, muito simpática. Nós queremos cuidar de você e da sua família. Você será muito bem-vindo em nossa igreja. Muito obrigada mais uma vez. É um privilégio, Isabel. Deus abençoe sua vida. Amém. Muito obrigada a vocês também que estiveram conosco até agora, até o encerramento do programa. Fica o convite na semana que vem, nessa mesma emissora, nesse mesmo horário. Nós estaremos de volta e, claro, contando com a sua presença, com a sua participação aí do outro lado. Tudo de bom para você. Deus te abençoe. E até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês. Conexão com Deus. Um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Quale e Vinil, para marcar os belos momentos em sua vida.